4, mas eu não estou a falar mal de Ximboloana, estou a ver muita gente dizendo que não é Ximboloana Fred, Ximboloana é calçãozinho Vocês estão a pensar que Ximboloana é o que? Estou a ver muita gente, não é Ximboloana, Ximboloana é calção, é calção curto Ximboloana, ou estou a falar mal? Na beira Ximboloana é outra coisa, não é? Estão a dizer que Ximboloana na beira é insulto, mas aqui no sul não é Ximboloana, no sul é calção Agora na beira dizem que é insulto, só a beira, eu não estou a insultar ninguém Na beira Ximboloana quer dizer o que? É Ximboloana ou Ximboloana? Não, 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 aqui ele está a dizer Ximboloana Não, 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 não Estão a dizer que na beira é um grande insulto, é? É Ximboloana, então eu estou a falar o que? Eu estou a falar Ximboloana? É que é Ximboloana Estão a dizer que estou a dizer Ximboloana Me perdoa? Aqui no centro a expressão não é boa Mas não é esse o problema Aqui no sul de Ximboloana Ximboloana Não é insulto No sul de Ximboloana Quer dizer canção Mas aquele canção curto Eu não vejo problema Ximboloana Eu por acaso gosto Eu tenho muitas canções em casa curtíssimas Quando chega sábado, domingo Eu só curto Ximboloana Um chinelo, uma enteiro, uma camiseta Porque também não vou estar de casa Sapato todos os dias Quando chega fim de semana Eu sou curto Ximboloana em casa Estou cheio de Ximboloanas Estou cheio de Ximboloanas em casa Agora vamos ouvir a música do Skokukuya Que foi lançada há quatro dias Mas nós vamos provar As datas de lançamento de cada um Mas há um agravante neste assunto Meus caros Há uma prova Que houve roubo mesmo Com a intenção de roubar A pessoa roubou Sabia que na música O beat não lhe pertence E roubou Houve intenção de roubo Porque nós trazemos aqui uma prova Muito interessante Em relação a este assunto aí Vamos ouvir Esse Skokukuya Mas não me leva muito tempo Provavelmente rentabiliza Essa música do Skokukuya Solta aí Temos aí as provas Mostra a prova Vamos ouvir Vamos ver a prova aí Não preciso mais ouvir mais música do Fide Diz que foi roubado Eles roubaram um beat Com o homem de Shmoroana Mostra as datas aí De lançamento Mas há um porém Que está aí Este é o que? Este é o É o rapaz Da 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 Beira Que fez com A música tem Participação do Fide da Mãe duas vezes Está aí Tem um mês de lançamento Agora mostra A música aí É Do homem Do Shmoroana Três dias Então Quando nós perguntamos Mas por que você acha Disse que é Porque parece que ele ouviu minha música Mostra a foto Parece como Dessa 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 Mas também Esses putos também Quando vão As pessoas estão dizendo Não é música Esse Fide Não é música Então as pessoas estão a dizer Agora o que é que acontece Parece que esse rapaz Da vez que o Tales Cocuia foi lá Não sei onde Na Beira Fez ouvir a música E entrou uma foto Parece que Tudo começa aí Ele gostou de ouvir A música do Jovem da Beira Está aí É o rapaz É com o Tales Cocuia ali Parece que foi Não chorar Fez ouvir a música O Tales Cocuia O Tales Cocuia de Corobiti Não sei como é que ele fez Chegou em Angola Trabalhou a maneira dele E bombou Tem um Sérgio Teixeira Oh Sérgio Teixeira Irmão Viu uma Esse tal Sérgio Teixeira Está insistindo aí Com um assunto É Sérgio Teixeira Querem a indemnização Irmão Está insistindo um assunto Desnecessário Mostra a foto aí Antes tiveram Estiveram juntos Segundo ele Estiveram aí Tchau Tchau Tchau